Olha aqui o que eles estão fazendo, ó Colocaram o Bolsonaro com o símbolo da besta-fera, 666 Né? Bolsonaro, ó Bolsonaro Vou pedir pra eu dar uma olhada na camiseta, vamos ver se ele me mostra Essa camiseta aí do Bolsonaro tem aí? Pra eu dar uma olhada? Vamos te passar aqui, gente Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó Aqui, ó 6666 Qual o motivo de colocar ele como uma besta-fera? Ah, fizeram uma sorte, né? Não fala que ele vai ser o... Eu não tô te mostrando, tá? Eu tô gravando aqui, não tô te mostrando, não Aqui, ó, vote Bolsonaro Tem do Lula também? Ah, não tem do Lula presidiário? Não tem dos outros candidatos? É isso aí, pessoal Valeu E aí, ó E aí, ó E aí, ó